Mais um dia marcado pela transmissão de cargos aqui em Brasília. Gilberto Kassab assumiu hoje o Ministério das Cidades. Entre as prioridades do novo ministro estão habitação, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano. O novo ministro das cidades, Gilberto Kassab, disse que vai trabalhar para concretizar a carteira de 143 bilhões de reais de investimentos em mobilidade urbana e que a pasta vai seguir participando ativamente do programa de aceleração do crescimento, o PAC. Gilberto Kassab destacou que uma das prioridades do Ministério das Cidades é a área de habitação e reafirmou que o governo federal vai efetivar a contratação de mais 3 milhões de moradias pela terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Caminhando para construir projetos e executar obras de mais 3 milhões de moradias na questão do saneamento, na questão da mobilidade, na questão do desenvolvimento urbano. São as linhas mestras da ação desse ministério, é evidente que continuarão sendo e vamos procurar trazer a marca do entusiasmo, a marca do aperfeiçoamento, a marca do diálogo, a marca da integração com os outros ministérios, até porque diversas políticas públicas podem ser integradas. Esse é um ministério também integrador, ele irá trabalhar com os outros ministérios, com diversos outros ministérios em conjunto. Gilberto Kassab ressaltou o papel do Conselho Nacional das Cidades na elaboração e avaliação de políticas públicas, afirmou que sua gestão vai seguir trabalhando com a participação dos movimentos sociais e lembrou a importância do trabalho conjunto com órgãos de controle. Os órgãos de controle serão nossos parceiros. Os órgãos de controle não existem apenas para agir depois, posteriormente. Eles podem agir em conjunto na implantação de políticas públicas, não apenas na fiscalização. Então...